Sejam muito bem-vindos, queridos mamíferos. Não! Sujos, olha só, velho. Soltar mesmo. Só sujeira. Bem-vindos, amigos do YouTube. Nós estamos começando aqui com um TFTzinho. Esse jogo aqui dos jogos do estilo AutoBattler. Foi o que me chamou mais atenção. E eu vou dizer porque, além de também explicar o meu processo de tomada de decisão, enquanto a gente joga, tá? Assim como todos os jogos de AutoChess, você monta uma equipe, posiciona a sua equipe, equipa os seus personagens e tenta subjogar os seus oponentes. São oito pessoas. Aqui nós temos duas Venes, é interessante. Nós temos um Vastinata assassino, lutador, enfim. Começamos com o Zedzinho. Zedzinho com bastão. É o que a gente quer. Não exatamente. Mas é o que tem por enquanto. Vamos começar com o Zed. O Zed é Ninja. Ninja dá 40% a mais de dano. Então pro começo é bem legal. Conforme o jogo for apresentando as peças, a gente pensa o que vai fazer. Existem duas principais estratégias no jogo. Uma é fazer um Hyper Rolling. É rolar bastante no Rank 4. No Rank 4 ele te dá uma chance grande de vir peças de custo 1. E essas peças de custo 1 você usa pra tentar fundir e fazer o mais rápido possível uma peça de nível 3, que é uma peça douradinha. Nidalia é sempre bom. A justiça será feita. Zero sinergias. Em geral eu gosto de começar com Cavaleiros ou Selvagens, né? O Warwicknid ali já faz uma sinergiazinha de Selvagem. O Mordekaiser com Darius com Garen já fazem outra sinergiazinha. No momento não temos, porém nem problema não. E essa Trissana aqui só por desencargo de consciência. Sobre Cavaleiro pra Frontline por enquanto é melhor. Pistoleiro, nobre, Luciano é bom velho. Luciano é bom. Eu já fiz Luciano que carregou minha partida. Eu não sei se eu... Acho que não vale a pena pegar ele tão cedo assim. O Mordecai já começou colocando level, gastando 4 de gold pra colocar um ali na frente. Eu até não acho ruim não. Eu gosto de perder algumas partidas até a primeira ciranda. Ficar ali com uns 90 de life pra ter prioridade nas escolhas. Porque... Nossa, velho. Ter... Ter essas escolhas saindo da sua mão. Você começar atrás em questão de itens, em questão de... Eu não gosto. Nossa, eu acho horrível. Acho que todas as vezes que eu forcei o early game e fiz uma sequência de vitórias, eu acabei rodando. Uhum. Temos dois Garens aqui. Não tem nada de ruim. Mordemácias. Eu já começo com a Frontline um pouco mais, como eu disse que eu gostava, né? Cavaleiros. Cavaleiros reduzem o dano que o seu companheiro Cavaleiro toma. Eu não quero Tristana. Apesar de ter uma aqui, eu simplesmente não quero. Tenho ódio de Tristana. Ah, Hugo, você não pode ser assim. Posso sim. O time é meu. É isso aí. O pessoal já fazendo ali... Personagens de nível 2. O Garen e a Fiora. Ok. A gente vai passar para o nível 4 agora. Vamos observar o que cada um está fazendo. Por quê? Porque a escolha dos nossos companheiros influencia a disponibilidade de peças para nós outros, né? Começo a ganhar dinheiro se eu vender algumas coisas aqui. Vamos ver o Zed. Vamos ver o que o pessoal está fazendo aqui. Selvagens. É o Drax. O poder ainda está com o Garen. Tem outro Garen. Dificilmente eu vou fazer Garen 3, então, muito rápido. Mais Selvagens. Não, esse é o Drax. Esse aí. Alex Crazy. Showzinhos. O que a Shell está fazendo? A Shell é com os nobres aqui. Pitocos. Ok. Eu sou o... Penúltimo. Penúltimo não. Eu sou o segundo a escolher. Isso é bom. Vou pegar aquela espátula ali, velho. Isso já foi. Espátula e Morgana. Ah! Aatrox e Arco. Arco faz todos os melhores itens do jogo. Então, eu sempre rusho o Arco. Ou espátula. Porque a espátula tem a chance de te dar mais um espaço dentro do jogo. São boas escolhas. Então, mesmo que eu não vá usar o herói. Como provavelmente eu não vou usar o Aatrox. Um personagem um pouco meh. O Arco vai me ajudar. Sem dúvida nenhuma. Já comecei com o Kennen. Posso começar a pensar em Elementalista. Vamos sentar aí de novo, né? Vamos acumular um pouquinho de dinheiro. Eu não tenho condições de rolar, né? No momento eu não tenho condições de rolar. Eu descansarei com esse tipo de arma. Se eu pegasse 5 Garans, eu rolaria. Mas agora que eu sei que tem um Garan em 1 aqui na mão do Codeína. Mais um. Garen. A Shell não tem nenhum, mas... Tem 2 Garan em 2. No jogo. Eu sei que é a minha chance de conseguir isso. É bem pequena. Então eu nem vou para essa linha não. É bobagem. Ok. Acho que é melhor passar de nível e focar em um pouco mais de... Focar em peças mais avançadas. Focar na... Na economia. Até porque eu já estou tomando um daninho bom, né? Um daninho show. A loucura espreita nas profundezas. A loucura espreita nas profundezas. O Garen foi bufado no PTR. Uma boa coisa. Se eu não faço sentido. Eles entraram no batalhão errado. Ok. Vão se arrepender por se opor no meio. Finalmente. Isso aqui. Ok. Tem mais Cavaleiro. Tem mais Darius. Será que eu rolo, velho? Aqui eu tenho um Cavaleiro. Um Selvagem. É a Nidalee. Que provavelmente já tem vários aí com Nidalee. Vejo uma. Vejo... Tem um Vayne. Tem Lucian. Dois. Até que não tem não. Tem duas Nidalees. Duas Nidalees. Dois. Poderia ir para Patrulheiros. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Pensando o que eu faço com essa composição. Eu não vou rolar cedo. Vou tentar pegar peças um pouco mais... fortes. Não vale a pena. Retorno de PC. Ok. Ashe é interessante. Já duas Ashe. Aí eu desisto de... Silastinata. Já não faz sentido. Build isso aqui. Ahhhh. Será que não faz sentido. A Bahia. As trevas. Devem temer a mim. Eu coloquei a Ashe. Porque eu já tenho aqui algumas peças de Elementalista. Elementalista tem a ver com Glacial e Glacial com Patrulheiro é tudo a ver. Ahhhh. Pistoleiro. Ou seja. Lúcia. Não tem tanto a ver. Então eu acho que eu vou... Nossa. Já está com três itens aqui. A veia. Uh. Então senhor. Dracarys do Sul. Está sinistro. Ahhhh. Patrulha o demônio. Mas. Meu Deus. Sai. A Ashe vai ser meu Carry. A Ashe será o meu carregador. De pessoas. Tentando manter minha economia sempre nos checkpoints ali. 10, 20, 30 de Gold. E o time da rapaziada está legal. Para que a gente possa conseguir os juros né. Conseguimos começar a ganhar algumas partidas. Se eu puxar um... Um Selvagem. Tipo. Exatamente. Tipo um Nar. Já ajudaria para caramba. É. Hora de atacar. Essa composição aqui. Que ela. Ele comba com a Nidalee. O Nar é muito forte. O Nar é muito legal. Tirar o Varus por enquanto. Apesar do Varus ser bem legal também. O senhor Drax está com dinheiro fortíssimo. Ponto de Selvagem. Tem alguns... Não, não fechou lutadores né. Nossa. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue peitá-lo. Eu tenho que tirar o Nar da Frontline. Pelo menos no começo do joguito. Por causa de que? Ele... Se ele for deletado antes de transformar. Não faz sentido. Ok. O Drax está ali em cima. A gente conseguiu vencer ele. Significa que o nosso... Power Spikes está chegando. Ainda somos ali um... Opa. Kindred interessante. Kindred com arco. Brand é interessante. Brand é bem interessante na real. O DK pegou. Tem uma Ashe aqui também. E eu tenho o arco lá na base. Fiz a Ashe 3 com arco. Vai. Só que... Vou ficar com dois Guinso nela. Dois Guinso não é tão legal assim. Seria legal Chojin né. Mas aí eu preciso de Gota. Aí eu preciso de ver a rodada de item primeiro. Eu não vou fazer outro Guinso. Vou. Pô. Não sei. Acho que vale a pena fazer o Guinso na... Nidali se pá. Xalau. O Nar nem tá nem tá transformando. Tá foda. Acho que eu preciso de um pouquinho mais de... Como é que eu enfrentei o primeiro? Estou sendo amassado no TFT. Mas essa é a ideia. Logo tem... Opa. Tem metalista. Tá aqui. Dragão metamorfo pra mim não é tão legal. Deixa eu fazer esse Nar funcionar. Estou bolado. Estou bolado. O Nar tá muito Juninho, velho. O Nar tá sendo deletado. A Shell já tem Elementalista. Fudeu grande. Eu não tenho Glacial pra fazer essa Ashe ficar maravilhosa. Bombar. Isso aí. Fudeu grande. Vou acabar rodando, velho. Como é que a Margarida se curou tanto? É, entrei no regime de urgência já. Tá foda. Não consegui fechar as coisas que eu queria. Meu começo não foi bom. Cruzador racial. Esperar essa rodada passar. Eu upo um level e dou uma rodada. Uma rolada. Uma roleada. Vamos logo. E... Paciência. Tentemos... Algo bom. Uma Sejuani ali pra combate com os Cavaleiros. E ter Glacial junto com a Ashe. Seria foda. Vou tentar agilizar isso aí. Ok, gota. Gota e arco. Gota e arco. Gota e arco seria muito legal com a Ashe. Mas eu fui apressado né. Bom. Preciso de Selvagem aqui. Mestre das Laminas. Vamos jogar. Lutador. Colocar ele aqui na frente. Simplesmente porque ele é forte. Eu não tenho sinergia nenhuma aqui. Mas ele é bom. Deus do céu. Deixa eu falar que a composição aqui tá fácil não velho. Acho que inclusive eu tinha que colocar o NAR um pouco mais atrás até ele transformar. A partir do momento que o NAR transforma, aí começa a cavalar ali as crianças. Finalmente conseguimos fazer essa. Vamos lá. Olha o Comeback. 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 Eu sou o Beto. Chogatão. Esse aqui eu tenho que manter. Esse aqui é bom manter. Poderia fazer um Red e colocar, sei lá. É meio desesperador, é. Tem ciranda vindo aí? Tem. Chogar não conseguiu botar. Aí é bad demais. Nem o Chogar e nem o. Nem o Chogar nem o NAR. Aí é foda. Aí é rueda. Ele fechou. Pitocos ele fechou o que aqui? Nobre, nobre. Imperial, Imperial. Imperial dá double damage né? Mestre das Laminas. Demônio. Poderia fazer isso aqui. Tudo é Mafia. Já decidi que eu não vou fazer patrulheiro inteiro, tá ligado? Fechei elementalista, tem glacial, tem patrulheiro, tem ninja. Deve dar um grauzinho agora. Uma front line. Margarida é grosseira demais a front line né velho. Então vamos. Ajoelhe. 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 Eu sei que por exemplo eu não vou usar o Chogar. Ajoelhe. 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 Ajoel. Ajoelhe. Nossa, foi direto na espada. Nossa, que bosta velho. E agora? Seja o ânimo, me dá. É o que tem, é o que comba com a minha composição. Me dá. Uma front line forte. Então não, não peguei mais pelo item. Agora a gente tem que fazer funcionar isso aí, dar uma segurada, porque realmente tá tá triste a parada. Ah, e agora? Tchau. Teria que tirar um elementalista. Acho que tá pesados no esquema. Vamos lá. Flechinha da Ashe, God demais. Vai na tela segurada. Pum, show. Show. Um já foi de base, a gente se recuperou um pouquinho. Life tá baixo? Tá. É o ideal? Não. Mas é o que tem. Mais uma vânia. Tchau. Tchau Seju. Seria ótimo eu te colocar aqui junto com cavaleiros. Mas... No momento não é muito que tá tendo. O Drax tá com um toco de Life. Pode ser o próximo a ser eliminado. Uma rodada é rodada de item, né? Não foi por causa de uma Nidalee Carry pra caralho aqui, ó. O que eu vou dar é fazer alguns personagens dois. Principalmente os elementalistas. Meu Deus. Rodada de item. Vamos lá. Galinhazinhas, God, tranquilas, amigas. Tava pensando, velho. Podia ter colocado a Seju no lugar do Garen, né, velho? Acho que era o esquema. Acabei vendendo a Seju. A Seju é mais frágil do que o Garen. Poder é isso. Tem Ultimate Incrível? Tem. É mais frágil que o Garen. Eu usava muito de um Shojin aqui. Eu precisava muito de um canhão aqui. E isso é legal, dependendo do personagem. Acho que nem tanto assim na F. É legal pra azul dano, vai. Tô sendo exagerado. A Nidalee tá sem o combo de... Selvagem, pra ficar mais rápido. Ele não tem arco. Caramba, velho. Paciência. Paciência. Vamos lá. Segura, time. Segura na mão de Deus. Coloquei mais... É... Coloquei mais... Frontline ali. O Senhor Modecai tá com bem mais consistência do que, ó. Já tem os personagens dois, né? Fui de base. Fui de bases. Vamos falar, então. Deixa eu ler aqui o que que falaram. O... O Gordardi falou. O Underlords também mostrar classes, os itens, etc. Tudo dentro do jogo. Fora os status completos do boneco. Isso aí já tá no PTR. Vai entrar. Isso aí vai entrar. Tá ligado? Isso aí já tem. No jogo. Só não colocaram ainda. Faz sentido isso que eu tô falando? Já tem, mas não colocaram. Que pariu, velho. Hora de atacar. Sinta o poder do verdadeiro gelo. Ok. Fudeu. Sepult! Sepult! Acho que esse Joane ali era muito mais negócio que o NAR. Fui de bases. 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 Fui de bases.